Música Foi uma satisfação pra nós, sabe? Muito emocionante, gostamos muito, muito obrigada. Muito especial, com certeza. Olha só que momento histórico, momento maravilhoso. Dona Patrícia Mendes sendo nossa embaixadora. Aplausos Nós temos que estar unidos com um único propósito de salvar as nossas vidas. E o que vai poder definir, qualquer cristão, qualquer religião, qualquer pessoa vai ter a minha ajuda. Olha, eu primeiramente agradeço a Deus, a empresa Mundo do Real, a Patrícia, por ser uma pessoa tão parceira com a sociedade de Marituba. Esse evento significa a força da população, da comunidade, em prol de pessoas que têm o incentivo como ela tem de ajudar a sociedade como um todo. Isso é maravilhoso, é algo que é pra ser aplaudido. E a Associação ABMPB, Associação de Pastoras Mulheres e Missionárias Evangelicas do Brasil, está aqui pra apoiar a Patrícia, apoiar os eventos sociais que ela faz. E ela, como a nossa embaixadora, vem também trazer o papel da mulher evangélica de uma forma mais forte e que isso venha a ser valorizado na nossa sociedade. Então é o marco histórico esse acontecimento hoje aqui, muito agradecida a Deus. Pela primeira vez aqui na cidade de Marituba, está tendo um evento tão importante pra mulher e pra família também. Porque durante, eu tenho 30 anos, nunca nasci e me criei em Marituba. E pela primeira vez eu estou podendo ter a oportunidade de estar participando de um evento tão importante desse, no Dia Internacional da Mulher. E gostaria de desejar a todas as mulheres maritubenses, paraense, um feliz Dia das Mulheres. Aplausos 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 Obrigada a vocês e a vida de vocês e a gravação da nossa vida. Bem, esse evento foi muito importante porque ele nos ensinou a valorizar a cultura da mulher na sociedade. Assim, o que as mulheres vêm conquistando, todas as conquistas que a mulher fez através de lutas. E hoje nós temos o que nós temos hoje e para mim é muita gratificação ter um evento como esse, promovido pela Patrícia Mendes. E eu quero desejar a todas as mulheres um feliz dia das mulheres, que todos continuem almejando e lutando pelos seus sonhos. Feliz dia das mulheres, que Deus abençoe a todas vocês. Eu enxergo que já melhoramos bastante, mas porém temos que melhorar ainda mais. Consequentemente nós ganhamos sim o nosso espaço, seja na área do trabalho. Hoje nós temos diversos casos que mulher já ganha até mais que homem, mas o nosso papel hoje é de igualdade. Não mulher querer ser mais que homem, não homem querer ser mais que mulher, mas sim de igualdade. Para que nós possamos de fato, sim, ser reconhecidas. E eu acho que o caminho é esse. Nós estamos no caminho certo. Tem muita coisa ainda para evoluir. Muita coisa já evoluiu, mas nós vamos conseguir cada vez mais chegar mais à frente, mais adiante. Seja no mercado de trabalho, seja no âmbito familiar. Que hoje nós vemos mães que criam seus filhos sozinhas, que não dependem mais do seu companheiro. Onde antigamente não tinha isso. As mulheres eram submetidas a ficar com os maridos, mesmo em condições que não fossem favoráveis para elas. E muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E nós somos guerreiras. Nós somos determinadas. Nós temos garra de enfrentar qualquer obstáculo. Eu desejo, o recado que eu deixo, que para você, mulher, não desistir dos seus sonhos. Não desistir dos seus ideais. Sonhe alto. Quanto mais vocês sonham, que vocês se ajoelham em pedir para o Deus, aquele Deus Todo-Poderoso, Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Ele vai te colocar exatamente no lugar que você almeja. Então não desista. Não desista da sua vida. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua profissão. Não desista dos seus sonhos. Vamos à luta. Com muito amor, com muita garra e com muita determinação. Vocês merecem todas as homenagens do mundo inteiro. Não desista da sua vida. Legenda Adriana Zanotto